Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O que aconteceu naquele dia que eu saí, acabei bebendo demais, usei drogas e eu simplesmente apaguei. Apaguei ao ponto de eu não lembrar nem como eu cheguei em casa. Isso que eu estranhei o fato quando disseram o que eu tinha feito aqui. Quem me conhece na cidade sabe que eu estou sempre com o cachorro na volta. Quando eu vi aquelas imagens, eu me apavorei daquilo que tinha acontecido. Estou com medo de sair, por causa da situação toda que está acontecendo. Porque eu vi a repercussão, comecei a ver a repercussão que estava acontecendo. Dos comentários que estavam, eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Porque não foi a proporção que tomou, fui eu que fiz isso. Fui eu que fiz. Só que eu tenho medo da minha família, dos meus filhos. O único culpado nessa história sou eu mesmo. Sou eu. Não adianta outras pessoas tentarem colocarem outros na história. A culpa é de fulano, do Beltrano também. Porque não, o culpado sou eu. E eu assumo essa culpa. Fui eu que fiz, apenas eu. Eu peço desculpa mais uma vez. Desculpa ao proprietário, desculpa a toda a comunidade. Vou responder para esse processo, vou pagar a medida da lei. E isso é. Apenas desculpas e mil desculpas para os que não tem mais o que eu fale. Mesmo eu pedindo desculpas, eu sei que as pessoas não vão me perdoar. Mas, estou assumindo meu erro. Estou assumindo meu erro, tenho que responder por ele.